Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo Mais e mais sejam abundantes sobre a sua vida Cada dia que eu chego aqui no estúdio Há uma expectativa no meu coração Na certeza que você estaria aí assistindo agora Para mim é um grande privilégio Mas uma tremenda responsabilidade Porque profeta é aquele que fala no lugar de Deus É aquele que está ali para transmitir a palavra de Deus Profeta é aquele que traz o coração de Deus para o homem Por isso a responsabilidade que pesa sobre mim é tão grande De cada dia apontar para o seu coração o caminho verdadeiro Para apontar que a vida pode ser diferente Que Deus te ama Que em todas as circunstâncias Ele sempre tem o melhor para a sua vida Muitas vezes você pode olhar em sua volta E falar as coisas não são Mas Deus vai dizer Eu posso transformá-la Porque para Deus Todas as coisas são possíveis Não existe, sabe, algo mais glorioso aqui na Terra Do que você experimentar cada dia Caminhar com Deus Viver com Ele Como? Como é tão maravilhoso Diferente, sabe Porque caminhar com Deus é uma jornada Cada dia com Ele É diferente do dia anterior Mas você pode encher o seu coração Que amanhã será melhor do que hoje E a Bíblia diz que à medida que vamos caminhando Conhecendo o Senhor Esse conhecimento vai produzindo em nós Algo que é tão glorioso Que é a intimidade com Deus O relacionamento com Deus E poder se chegar a um tempo de dizer assim Deus, meu amigo Jesus caminhou com seus discípulos E houve um momento que Ele disse assim Olha, eu não chamo mais vocês de discípulos Agora eu chamo vocês de amigos E sabe que esta é a realidade De você poder caminhar aqui na Terra E alguém perguntar um dia para você Quem é você? E você vai dizer Eu sou amigo de Deus Hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta No Salmo 25 E o verso de número 3 diz assim Com efeito dos que em ti esperam Ninguém será envergonhado Eu quero trazer esse versículo Do Salmo 25, verso 3 Com efeito dos que em ti esperam Ninguém será envergonhado Muitas vezes a vergonha vem Exatamente pela frustração Promessas que não foram cumpridas Amigos que falharam Casamentos que ruíram Sonhos que foram destruídos Ainda que estamos vivendo O primeiro mês do ano de 2014 Você já encontra pessoas assim Tão frustradas Pessoas envergonhadas Pessoas que acharam que Só mudar de um ano para o outro No calendário Tudo mudaria Mas as coisas continuaram Do mesmo jeito Mas agora Para aqueles que têm o Senhor É diferente A palavra diz Com efeito dos que em ti esperam Ninguém será envergonhado Guarde no coração essa verdade Com efeito dos que em ti esperam Daqueles que esperam em Deus Daqueles que colocam Deus realmente Em primeiro lugar na vida Nenhum Diz aqui Ninguém será envergonhado Deus Nunca vai convidar você Para um banquete E envergonhar você ali Não tendo alimento Deus nunca vai pedir Para você fazer alguma coisa Só para te envergonhar E rir de você Pelo contrário Não é assim A palavra diz Com efeito dos que em ti esperam Mas esperar aqui Não tem nada a ver com o tempo Com o relógio Esse esperar aqui É que você vê realmente de Deus Como a fonte para a sua vida Quando você vê Deus realmente Como a resposta de tudo Que seu coração carece Quando você espera em Deus Muitas vezes a nossa esperança Repousa sobre homens Sobre circunstâncias Sobre a conta bancária Sobre isso e aquilo outro Por isso a palavra diz Com efeito dos que em ti esperam Ninguém 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 Será envergonhado Nunca Isso vai acontecer Daquele que espera em Deus Daquele que sinceramente Diz Senhor Tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza Tu és o meu socorro presente Bem no meio da angústia Sabe quando você caminha por fé E esse caminhar por fé Não é um caminhar assim Com barata tonta Não Esse caminhar por fé É você caminhar cada dia Firmado na palavra de Deus É você caminhar cada dia Pautando a sua vida Pelos princípios da palavra do Senhor Por isso está escrito Com efeito Dos que em ti esperam Ninguém E eu gosto dessa expressão Que está aqui Porque Deus falando Ninguém Ninguém Pode ser culto ou inculto Rico ou pobre Alto ou baixo Homem ou mulher Novo ou velho Não importa Ninguém Será Envergonhado Mas você tantas vezes Já experimentou a vergonha A vergonha Da frustração A vergonha De não conseguir terminar O que você começou A vergonha De não ter A resposta certa Aquela indagação A vergonha Que foi como que Consumindo a sua vida De uma forma Tão terrível A vergonha Que foi levando você A vivenciar momentos assim Tão confusos Na sua história Por isso a palavra Diz Com efeito Dos que em ti esperam Ninguém Será envergonhado Por isso Você pode quase que Ter um carimbo em você Eu não serei envergonhado Por quê? Porque eu espero em Deus E esse esperar em Deus É você vê-lo realmente Como a sua resposta É ver em Deus O Pai de Jesus Realmente A resposta Aqueles que esperam nele E esse esperar no Senhor Como eu disse Não é uma questão de relógio É uma questão de você Ver em Deus Ver em Deus realmente Ele como a fonte Na sua vida Ver em Deus realmente Aquele que Tem a resposta Aquela que seu coração Tanto carece Aquela Aquela resposta Que você precisa Aquela que somente Ele pode trazer Com efeito Dos que em ti esperam Ninguém Será envergonhado E nesse ninguém Deve estar você Nesse ninguém Deve estar o seu nome Nesse ninguém Você faz parte aqui Por isso Deixe o seu coração No coração de Deus Confie nele Entregue a ele Toda a sua ansiedade Descanse nele E a palavra diz E o mais ele fará Deus Ele não quer Envergonhar você Por isso que Jesus Cristo Veio Veio Para que você Pudesse ver Deus Jesus Ele não se parece Com Deus Jesus É Deus E foi Jesus Que disse assim Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Muitas vezes cansados De que? De ser envergonhado De ser pisado De ser frustrado Ele diz Vem Vem após mim Me sigam Me sigam Eu vou aliviar vocês Eu vou caminhar com você De vitória em vitória E de glória em glória Que ele te abençoe Nosso telefone 3429 9550 É o meio que temos Para fazermos Essa ponte com você Através dele Todo dia Às 24 horas Nós queremos ter Esse contato com você Ligue para nós Faça como pessoas fazem Através da internet Do mundo inteiro Pessoas Recebemos ligações Dos lugares Os mais diversos Do planeta Para você Que mora aqui no Brasil Fica bem mais fácil Então ligue Nosso código Aqui em Belo Horizonte É 31 Eu telefone 3429 9550 Queremos ouvir você Talvez você Que já passou Por tantos momentos Assim De vergonha De aflição De frustrações De respostas Não cumpridas Ou promessas Que desapareceram Queremos orar Com você E por você E amanhã Se ele permitir Nesse horário Eu quero voltar Para continuar Profetizando vida Até lá Em nome de Jesus Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti